Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Estou eu aí novamente, professor Rivaldo, com você, para nós darmos continuidade a essa preparação tua, tá? Só localizando você, minha criança, estamos aqui, ó, União Europeia, Frente C. Então, como você sabe, lá nas aulas anteriores dessa Frente C, a gente começou a dar uma olhadinha em que? Nessas chamadas, ou nesses chamados, melhor dizendo, blocos econômicos, né? Então, nós vimos lá um pouco o Mercosul, os blocos da América, alguns outros blocos que aparecem ao redor do mundo aí, e daí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo aí que nós temos também a nossa queridona da União Europeia aí. O que que acontece com a nossa União Europeia? Então, você já tem um mapa aí que apresenta-se os 28 estados, países, membros, estados, parte, que nós temos. Lembrar o seguinte, né? Que a União Europeia, ela é, por assim dizer, aquela que é considerada a vovó, a matriarca de toda essa ideia de blocos econômicos aí. Se você lembrar também lá na aula da semana passada, dessa Frente C, ou retrasada, se não me engano, o que que nós acabávamos tendo aí, né? Quando a gente vai criar um bloco econômico, ele vai passar por diversos estágios ou fases de desenvolvimento. Então, a gente costuma dizer que a União Europeia, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo aquele bloco econômico que está, por assim dizer, com as fases de negociações mais adiantadas, a tal ponto que hoje ela chegou ao ponto de se transformar o quê? No mercado comum, onde você tem uma livre circulação de capitais, de produtos, de pessoas ou com o acordo de Sengen, certo? Então, está num auge de desenvolvimento muito grande. Marchando cada vez mais para se transformar em quê? Justamente em um mercado comum, onde nós acabamos tendo também a presença aí de uma moeda única. Mas desses 28 países, nós só temos a zona do euro em 19 deles, tá certo? Então, vamos lá. Vamos pensar nessa realidade de União Europeia aí para nós. Se você for dar uma olhadinha lá, no seu material didático, por exemplo, o que é que você acaba encontrando lá? Existe toda uma descrição das fases de negociação, de quais são os principais órgãos que aí estão presentes, tá? Como o nosso tempo aqui não é muito extenso e nós temos que pensar lá no seu vestibular, a gente vai deixar esse tema um pouquinho de lado. Dá uma olhada, lá são duas páginas da puxinha que você leva dois minutos para ler aquilo e entender. O que nós temos que entender mais hoje é o seguinte. Como é que dá a presença desses membros? Precisamos saber toda essa história, né? Aconteceu assim, assim, assado. Olha lá. O que nós temos aqui? Data de adesão aos países a partir de 1º de janeiro de 1958. Esses são considerados os fundadores. Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e países baixos. Essa é a dominação hoje que nós damos para a Holanda, né? Então essa galera começou a fazer diversos acordos, como nós bem sabemos, para começar a facilitar cada vez mais uma cooperação econômica, um fortalecimento dessas economias regionais, para se lá no futuro, acreditavam eles, não precisassem mais ter a terceira guerra mundial que as duas primeiras tiveram início nesse continente. Mais tarde, em 1973, nós tivemos a chegada da Dinamarca, da Irlanda e ó, tchan 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 também do Reino Unido. Como nós bem sabemos ir lá no finalzinho da nossa conversa, eu volto a tagarelar com vocês sobre isso, o que nós encontramos no nosso querido Reino Unido aí? Agora recentemente, em 31 de janeiro de 2020, Brexit, saíram fora da jogada, tá? Seguindo, em 81 nós tivemos a chegada da Grécia, em 86 Espanha e Portugal, em 95 Áustria, Finlândia e Suécia. E daí nós encontramos aqui ó, maio de 2004, entrou uma galera, né? Tcheca, o que que é isso? Já explico pra vocês, isso aqui eu tirei hoje cedo do site da União Europeia e é claro que está em português de Portugal, República Tcheca, né? Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta e Polônia. Então nós tivemos a chegada dessa galera. E daí, 2007, Bulgária e Romênia e finalmente o último dos membros aí em 2013, Croácia. Então por aí você consegue ter mais ou menos uma ordem cronológica de como é que essa galera foi entrando aos poucos, tá? O que eu tenho percebido nos nossos últimos vestibulares, já apareceu lá atrás muito. Ah, como que entrou, como é que foi, quem tá e quem não tá? Não é mais a lógica hoje em dia. Eu já falei isso pra você nas nossas aulas anteriores. Galera lá da banca do vestibular tá preocupado o quê? Você, meu querido aluno, minha querida aluna. É aquele cara justamente que trata de fazer o quê? Estudo o dia inteiro, que bom, mas tá antenado no que tá acontecendo no mundo? Então, é essa a preocupação da moçada lá. Então, falando de outra forma, o que que nós encontramos? Os desafios que são enfrentados pela União Europeia. Vamos pensar um pouco nisso e acreditar que isso, sem sombra de dúvidas pra nós aí, é a parte mais importante. Tranquilo? Vamos lá. Então, quais são esses desafios? Como é que esses desafios funcionam? Primeiro desafio aí, muito mais recente que nós tivemos, foi justamente as crises gregas, tá? Então, o que é essa crise grega? Funciona mais ou menos da seguinte forma. Existe uma intenção muito grande por parte dos membros mais ricos e desenvolvidos da União Europeia e um grande destaque pra Alemanha aí, que eles têm que tratar de fazer o quê? A União Europeia deve ser formada por um conjunto de países com economias extremamente fortes e modernas. Só que muitas vezes nós encontramos dentro dessa União Europeia a presença do quê? De alguns países ou, melhor dizendo, de uma grande diversidade de desenvolvimento. Você tem uma Alemanha e uma França, por exemplo, que é uma potência moderna, né? E daí você vai pegar, por exemplo, Espanha, Portugal, Grécia e uma galerinha aí, né? Não é bem assim que funciona. Então, o que acaba acontecendo? A ideia é que todo mundo seja poderosão. Então, muitas vezes, para gerar o desenvolvimento e a modernização dessas economias, essas economias, a União Europeia, ela foi fazendo empréstimos, empréstimos, empréstimos muito significativos. E esses países trataram de fazer o quê? Foram recebendo esses empréstimos? A ideia era investimento onde? Em infraestrutura. Mas, muitas vezes, muitos desses empréstimos aí, eles acabaram sendo utilizados onde? Políticas populistas, vamos pensar assim, né? Você vai lá dar aumento para os funcionários públicos, para os aposentados, diminui os impostos, para o governo ficar na boa com base nesse dinheiro. Só que chegou um determinado momento que a porca torceu lá. Em que sentido? Vieram muitas agências internacionais e alertaram que as dívidas desses países eram significativas, eles não tinham como pagar, né? Então, todo mundo ficou olhando assim, todo mundo que eu digo, os investidores internacionais, ô, dona Grécia, como é que é esse negócio aí de endividamento, ó? Tá alto? Você vai conseguir pagar? Você sabe o que eu vou fazer? Para me garantir, eu vou tirar meu investimento daqui, vai que eu perco isso e vocês falam. Só que no mercado financeiro existe aquele efeito de manada, né? Todo mundo começou a fazer isso e começaram as crises gregas. E daí o governo grego, para tentar resolver isso e para continuar recebendo investimentos e empréstimos, principalmente da União Europeia, se viu na obrigação de fazer o quê? Se viu na obrigação de fazer reformas. Quais seriam essas reformas? Aumento de impostos, diminuição de salários de aposentadorias, de salários, do funcionalismo público, que gerou aí uma tensão social muito grande e uma instabilidade política aí, se alternando no governo, no Estado, a presença de diferentes governos. E foi uma crise muito grande. Poderia essa crise ter um efeito dominó, se alastrar por outros países? Criou-se aquela expressão, os famosos PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, que provavelmente seriam o quê? Os países que seriam levados por essa onda aí. O que a gente tem visto no noticiário ultimamente aí, que parece que essa crise, ela deu uma diminuída, uma diminuída muito significativa. Mas que ela assustou, assustou. Nós temos o problema disso aí, né? Que são os chamados refugiados. Todo mundo já tratou de ver aquela cena muito triste, muitas vezes, de alguns barcos que estão tratando de cruzar o Mediterrâneo, nesse caso, vindo da Síria, vêm lá do Oriente Médio, vêm do Sul da África. O pessoal está em crise. São guerras, é a seca, que está expulsando uma quantidade muito grande de pessoas. E muitas vezes, eles vêm alternativa aonde? Na União Europeia. Mas com esse tratado de Schengen, o que acabou acontecendo? Uma vez que eles conseguem entrar em um dos países que são signatários desse acordo, as fronteiras estão abertas para o restante da Europa. Então isso, essa chegada de refugiados, de imigrantes e assim por diante, também tratou de criar tensões muito grandes nessa União Europeia. onde muitas vezes essas tensões fomentaram a chegada ao poder de governos mais conservadores. Como é o caso que mais chama a atenção aonde? Na França chegou a acontecer isso. Onde nós tivemos, quase na França chegou a acontecer isso. E lá, talvez na Inglaterra, foi o caso que mais chamou a atenção. Na Hungria nós tivemos esse problema. Mas o caso da Grécia, ele foi um caso tão... Desculpe, o caso da Inglaterra foi um caso tão grave que eles acabaram muitas vezes. Esse medo desse imigrante que chega, que pode roubar seu mercado de trabalho, que pode vir uma galera de terrorista no meio ali, tratou de fazer o quê? Desenvolveu esse conservadorismo muito grande. Ele cresceu nesse momento. Onde nós tivemos que culminou também, mas não exclusivamente, num Brexit da vida, por exemplo, que foi um plebiscito que nós tivemos lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, melhor dizendo, para a saída desse Reino Unido da União Europeia. Onde nós acabamos sendo que uma das principais razões, argumentos, que essa direita ultraliberal apresentou foi aquela provocação à população, né? Gente, se nós continuarmos dentro dessa União Europeia, esses imigrantes vão chegar aqui e nosso país vai ficar muito ruim. Então, só para fechar, se alguém me perguntasse há 20 anos atrás, ô professor Rival, como é que vai ser o futuro do planeta no que diz respeito à organização da economia? Ah, vão existir um monte de blocos econômicos. Ah, tome cuidado na sua prova para isso. Porque a impressão que a gente tem que aquela Europa que ditaria, ou a União Europeia que ditaria o modelo, parece que não está com um futuro tão garantido assim. Cuidado para esse tipo de questão. Tudo bem? Tudo legal? Está tudo bem mesmo? Então, está bom. Um grande abraço para você aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.